Lívia Bom dia Olá galera, tudo bom? Hoje eu vim aqui fazer um vídeo muito legal Porque eu vim fazer uma rotina de um sábado especial Hoje é o meu encontrinho junto com a minha amiga Gabi Souza E eu vou mostrar tudo como vai ser esse dia pra vocês Vamos lá? Com licença pessoal, mas agora eu vou tomar banho E eu já volto quando eu estiver vestida Prontinho pessoal, já tomei meu banho E já coloquei o meu look Mas esse ainda não é o look do encontrinho Vocês só vão ver lá na hora do encontrinho Que vai ser no espaço By Princess No mesmo lugar onde eu vou fazer meu cabelo E minha maquiagem Eu tenho que chegar lá 10h45 pra poder me arrumar Então vamos lá que já está quase na hora Pessoal, estamos a caminho do espaço By Princess E eu estou muito ansiosa Esse é meu primeiro encontrinho Vocês sempre me pedem pra eu fazer E dessa vez vai ser aqui na cidade americana Que é a cidade onde eu moro Mas conforme o canal for crescendo Eu vou fazer mais encontrinhos E se você não puder vir, não fique triste Já se inscreva aqui no canal E deixe bastante like nesse vídeo Pra eu saber que vocês querem mais encontrinhos Em outros lugares Pessoal Aqui, ó Chegamos no espaço By Princess Olha É aqui que vai ser o encontrinho Gente, olha que linda a decoração Olha esses balões Tá muito lindo Vamos entrar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Gente, eu já estou aqui com a Gabi. Oi, gente. E a gente está muito ansiosa, né? Para ver quem está lá embaixo, porque já chegou algumas pessoas. E a gente está muito ansiosa. 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 Gente, muito bom! E a gente está no encontrinho! Todos os meus seguidores têm um pedido. Esse é o meu primeiro encontrinho, eu estou gostando muito, então eu estava muito ansiosa. O pessoal veio aqui e a gente está fazendo vários sorteios, está sendo bem legal. Todo mundo está podendo tirar foto, a vontade com a gente, dar abraço, a gente está conversando, está sendo muito legal. Gente, olha a Manu, ela é muito fofa, né? Gente, eu estou aqui com a Pietra e ela quer mandar um beijo para vocês. Eu estou aqui com um beijo. Eu sou a Beijo. A Manu. E a Manu. A Manu. Tchau. Tchau, você é fã, mas agora a gente vai terminar. Olha a mochila. Você não é minha fã. Ela não é. Beijo, menina. Eu quero mais também. Não. Pessoal, o encontrinho já acabou e foi muito legal, né, Gabi? Foi, muito legal. A gente dançou, comeu, brincou. Eu adorei conhecer cada um de vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de dar o seu like e se inscrever aqui embaixo. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.